Boa noite, bom fim de tarde para todo mundo. Bem-vindos ao curso de extensão da Unpox, juntamente à UF, Mulheres na Teoria Social. É com muito prazer que a gente... Ih, tá... Gente, tá... Desculpa. Estava com o YouTube aberto, minha voz começou a voltar para mim mesma. Coisas que acontecem, né? Coisas de pessoas com pouca intimidade com a tecnologia. Agora vai. Bom, então retomando, duas boas-vindas a todo mundo. É um prazer abrir esse segundo ciclo da nossa extensão Mulheres na Teoria Social aqui na presença da Luciana Diogo e da Bianca Santana. Esse curso, ele é organizado por mim, Verônica Toste da Plon, pela Mariana Chaguri e pela Nuluna Campos. A gente vai estar junto aí nas próximas três semanas, sempre às quintas e sextas-feiras, trazendo essas pesquisadoras, autoras maravilhosas que estão... que contribuíram para esse livro que a gente organizou, que será lançado no ano que vem, né? Das pioneiras na teoria social. E hoje a gente começa o nosso evento com essa apresentação sobre a Maria Firmina dos Reis. Eu vou apresentar rapidamente a Luciana e a Bianca e vou passar a palavra, portanto, para a Luciana. Antes de fazer isso, eu preciso fazer aqui uma fala bem burocrática para quem está cursando, está assistindo na condição de extensionista, que vai receber o certificado no final, né? Que a gente vai passar daqui a pouco, pelo chat do YouTube mesmo, um link que conduz vocês à lista de presença, para vocês registrarem a presença de vocês hoje e vocês farão isso em todas as apresentações, né? A cada apresentação a gente vai passar uma lista de presença para vocês preencherem, tá? E tendo frequência em 75% das sessões, vocês depois fazem jus ao certificado, tá? Então, eu comecei meio embananada aqui, mas agora eu posso, portanto, apresentar a Luciana Diogo, da USP, né? Ela é doutoranda em literatura brasileira pela USP, tem graduação em ciências sociais pela mesma instituição e mestrado multidisciplinar em culturas e identidades brasileiras pela Universidade de São Paulo também. Ela atualmente é gestora e diretora de conteúdo web, responsável pelo memorial Maria Firmina dos Reis, que é super interessante, né? De vocês conhecerem. E da revista Firminas. Ela tem experiência na área de sociologia com ênfase na literatura brasileira e trabalha com os seguintes temas. Maria Firmina dos Reis, Úrsula, literatura negra e ou afro-brasileira, da escravidão e mulheres, tá? Então, a Luciana que vai falar hoje pra vocês sobre a Maria Firmina. E como debatedora, nós estamos na presença da Bianca Santana, que, enfim, foi difícil resumir o Lattes e a, enfim, e a biografia da Bianca, né? Então, eu vou trazer nas próprias palavras dela, né? Ela é diretora executiva da Casa Sueli Carneiro, militante da Uneafro, é colunista de diversas revistas, né? Gama, Cult, enfim. E doutora em ciência da informação pela Universidade de São Paulo e fez uma tese sobre memória escrita de mulheres negras. E é responsável por várias publicações, né? Sobre esse assunto. Por isso, esse encontro aqui é tão feliz, né? Entre as duas. Ela recentemente publicou Continua Preta, A Vida de Sueli Carneiro. E eu a conheci, em meados de 2015, pelo livro Quando Me Descobri Negra. Um livro muito interessante, né? E o que tem muito a ver também com esse nosso projeto, né? A Bianca publicou Vozes Insurgentes de Mulheres Negras do século XIX, a primeira década do século XX. E se eu não me engano, esse livro está disponível gratuitamente, né? Enfim, é mais uma obra para se somar a esse arsenal que a gente está construindo, todo mundo, de mulheres, tá? Então, eu passo agora a palavra para a Luciana e agradeço. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui com a gente nesse encontro. Primeiro, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de falar com vocês um pouco sobre Maria Firmina. Agradeço a Verônica pelo convite, a Mariana Chique Chaguri, Luna Campos, né? A Breila, que está aqui com a gente, assessorando aqui na transmissão. Quero fazer um agradecimento especial também para a Laila Correia, que fez a indicação do meu trabalho para esse livro, que vai ser o ano que vem. E dizer que é um prazer imenso estar com a Bianca Santana, que vai debater com a gente aqui a apresentação que eu preparei. E é um prazer imenso falar sobre Maria Firmina dos Reis aqui na minha área de origem, na sociologia, né? E vamos lá. Eu preparei aqui uma apresentação no PowerPoint que eu vou compartilhar com vocês para começar a apresentação. Todo mundo vê a apresentação? Acho que sim, né? Então, essa apresentação está dividida em quatro partes. A gente vai falar um pouco sobre a vida de Maria Firmina dos Reis, a obra, temas e contribuições e a atualidade da autora. Maria Firmina dos Reis, como muitas autoras, escritoras, pensadoras do século XIX, que tiveram uma obra sólida no período, acabaram sendo silenciadas, esquecidas ao longo do século XX, século XXI, tanto pela crítica literária, quanto pela historiografia. Portanto, conhecer um pouco da vida de Maria Firmina dos Reis é um empreendimento bastante complexo. Nascimento Moraes Filho, que foi um dos grandes responsáveis por trazer à tona os elementos biográficos e da obra de Maria Firmina dos Reis, ele nomeou o trabalho que ele fez para construir essa trajetória de Firmina como algo chamado de arqueologia literária. Então, para reconstituir a vida de Maria Firmina dos Reis, para conhecer a vida dela, a gente precisa passar basicamente por quatro tipos de fontes. São fontes documentais, fontes jornalísticas, fontes orais e manuscritos, que revelam três níveis de aprofundamento. Um aprofundamento histórico, sociológico e um psicológico, ou seja, um nível da história íntima da própria altura. Nós vamos começar evitando conhecer um pouco mais, deslumbrar um pouco mais sobre Maria Firmina por ela mesma. Eu vou ler, eu separei aqui um trecho, quer dizer, três trechos de um texto chamado Resumo da Minha Vida. E a gente vai ler aqui para poder pinçar elementos e tentar vislumbrar aqui a vida e a personalidade dessa nossa altura tão interessante. Então, vamos lá. De uma compreensão débil e acanhada, eu não podia deixar de ser uma criatura frágil, tímida e, por consequência, melancólica. Uma espécie de educação feirática veio dar remate a estas disposições naturais. Encerrada na casa materna, eu só conhecia o céu, as estrelas e as flores que minha avó cultivava com esmero. Talvez, por isso, eu tanto ame as flores. Foram elas o meu primeiro amor. Minha irmã, minha terna irmã e uma prima querida foram as minhas únicas amigas de infância. E nos seus seios, eu derramava meus melancólicos e infantis queixumes, porventuras sem causa, mas já bem profundos. Mas a infância passou e, como passa para todo homem, eu tive mais vigor e a vida adquiria mais forças. Meu coração, como que expandiu-se um pouco, vive dos raios de sol da adolescência. Na terceira parte, quando Maria Primina Joel já está na fase adulta, ela vai fazer as seguintes observações. A sucessão dos anos apagou-me o fogo do coração, resfriou-me o ardor da mente, quebrou na hacha a flor de minhas esperanças. As ilusões fugiram, fugiram das esperanças, que me resta, pois? Uma mãe querida e eterna, uma irmã desvelada e carinhosa, e ajudada por elas, arrastei o peso da existência até despenhar-se na sepultura. Quanta vez, meu Deus, a mente vai buscar todas essas fases da vida para o que tem o passado. Eu não aborreço os homens nem o mundo, mas há horas e dias inteiros que aborreço a mim própria. Guimarães, junho de 1863. Esses trechos foram retirados de um diário que Maria Primina dos Reis manteve durante 50 anos, entre 1853 e 1903. Um texto com várias anotações esparsas ao longo desse tempo, desses anos, ele foi publicado por Nascimento Moraes, em 1975, na biografia que ele organizou, chamada Maria Primina, o Pagamento de uma Vida, que é um livro essencial para quem quer conhecer a história de Maria Primina dos Reis. É um livro que está esgotado, mas com previsão de um lançamento de uma segunda edição para esse ano ou o próximo. Esses detalhes, esse álbum, que foi o nome, o título que Nascimento Moraes deu para o Diário de Primina, ele revela detalhes importantes para a compreensão da própria percepção que Primina tinha da sua vida e do seu modo de ver o mundo. Podemos destacar aqui alguns elementos dos trechos que eu li acima. a fragilidade, a melancolia, a espécie de educação freirática que ela destaca, ou seja, que tem a ver com uma disciplina, com recolhimento e religiosidade. E a casa materna, com a avó, a irmã e a prima. Então, todos esses elementos, eles nos revelam um contexto de isolamento no espaço do lar, uma vida profundamente marcada pela presença feminina, uma saúde frágil, que é comprovada depois pelas diversas licenças médicas que ela vai tirando ao longo da sua carreira de professora e também o traço da melancolia como o espírito da época, o romantismo. Primina, ela era uma mulher de seu tempo, então, essas imagens da sepultura, da noite, da escuridão, das tempestades, das flores, todos esses elementos que estavam, que faziam parte de uma estética do romantismo, ela utilizou para elaborar tanto a percepção de si mesma, como a gente pode ver nesses fragmentos do álbum, como na elaboração e na fabulação da sua obra literária. Um outro texto que também nos ajuda a entender um pouco a biografia de Maria Filina é a dedicatória que ela faz ao seu livro de poesias, Canto Zabel e Amar, que foi publicado em 1871, e ela dedica a memória da sua veneranda mãe. Então, ela diz assim, minha mãe, as minhas poesias são tuas, é a ti que devo o cultivo de minha fraca inteligência, a ti que despertaste em meu peito amor à literatura e que um dia me disseste, canta, e expôs, minha mãe, o futuro dos teus desvelos para comigo, eis as minhas poesias, acolhas, abençoas do fundo do teu sepulcro, e ainda uma lágrima de saudade, um gemido do coração. Guimarães, 7 de abril de 1871. Essa dedicatória, então, ela ajuda a gente a compreender um pouco da formação de Maria Filina dos Reis. Uma vez que a gente sabe que Filina não frequentou escolas, escolas formais da época, que foi uma autodidata, e esse vaco na história de saber como uma mulher negra, hoje a gente considera negra, na época era considerada provavelmente uma mulata, mas como ela conseguiu se formar, como ela conseguiu ter letramento, ser uma escritora, publicar em jornais. Então, aqui ela dá uma dica para a gente, uma pista, de que o cultivo da inteligência dela, a formação, o amor à literatura, foram incentivos da sua mãe. Então, assim, é firmina por ela mesma a gente consegue encontrar esses elementos para pensar um pouco melhor essa altura. Agora, como eu disse, Nascimento Moraes Filho, que empreendeu essa arqueologia literária para reconstruir a vida de Primina, além desses manuscritos que ele recolheu com a família dela, aliás, manuscritos perdidos, hoje não se sabe a localização de nenhum desses materiais, é uma pena, mas espero que algum dia a gente possa encontrar esses manuscritos. ele foi até Guimarães, o Nascimento Moraes Filho ele é maranhense, ela vivia em São Luís, e Guimarães é uma cidade ao interior do estado, ele foi até Guimarães, que foi o lugar em que Maria Firmina passou grande parte da sua vida para recolher relatos, depoimentos de filhos de criação, Maria Firmina não teve filhos naturais, mas ela criou diversas crianças, ele procurou ex-alunos, moradores de Guimarães para recolher depoimentos e tentar montar esse quebra-cabeças, esse retrato dessa altura. Então, essas fontes orais constituem um conjunto formado por relatos que conformam uma memória social, a partir deles podemos compreender aspectos importantes da trajetória da formação de Firmina iluminados por elementos sociológicos presentes nos depoimentos. Então, a gente consegue fazer esse aprofundamento mais sociológico quando a gente olha para esses documentos, quer dizer, para esses depoimentos. Os informantes principais de Nascimento Moraes Filho foram Leu de Guimarães, que à época tinha 92 anos, ele foi filho de criação de Firmina, e Inhazinha Goulart, também filha de criação dela, que à época já contava com 84 anos. eles elucidam que Maria Firmina fazia parte de uma família de artistas e intelectuais. Eles dizem que Túlio Reis, Manduca Reis, Deca Reis eram músicos e que eram parte do núcleo familiar de Firmina, o que pode explicar as contribuições que Maria Firmina também teve no campo da música. ela foi compositora, ela musicou um poema de Gonçalves Dias, ela tem atribuídas a ela, todas essas informações, elas não têm uma comprovação documental, são fontes de relatos, mas ela tem sete comprovações musicais atribuídas a ela. No memorial, vocês podem encontrar o memorial, que é o site em que eu organizei o acervo da autora, vocês podem encontrar a letra, a partitura, que estavam que estão, que compõem o livro Maria Firmina Fragmentos de uma vida do Nascimento de Moraes e estão disponíveis lá. Eles denuncidam ainda que Firmina afirmava que era prima de Francisco Sotero dos Reis, que era um professor, um filólogo, gramático, prosador, crítico e jornalista moranhense, muito importante na época e que pode fazer muito sentido que o primeiro poema, logo após aquela dedicatória que eu li, que ela faz da mãe dela no livro Canos Averamá, o primeiro poema que segue essa dedicatória é dedicado a Francisco Sotero dos Reis. Então, pode ser uma indicação de que realmente eles tinham um parenteço. Eles informam ainda que Firmina nasce em São Luís, mas vai morar com a tia Enriqueta em Guimarães, ainda criança. Essa tia possui alguns escravos e afirmam ainda que Firmina era mestiça, que é uma informação que a gente não encontra na obra dela. Então, são dados que as fontes orais vão aprofundando o nosso conhecimento a respeito dela. Bom, vamos pegar alguns trechos dos depoimentos. A Inhasinha Bular vai dizer que já aposentada, Firmina passava os dias em casa com sua irmã Amália, costurando. a velha Enriqueta, sua tia materna, fazendo renda. De Lequinha era um apelido carinhoso que a família chamava Maria Firmina. Ela diz, já velha, ainda, muitas vezes, passava horas e horas escrevendo. Essa informação é bastante importante porque a gente porque nos mostra que esses manuscritos perdidos de Firmina podem conter muitos materiais, já que ela passava muito tempo, mesmo já bem mais idosa, com a idade avançada, ela passava bastante tempo escrevendo. O depoimento de Leão de Guimarães. Tinha Enriqueta ou construiu ou comprou uma casa em Guimarães em que sempre passava a temporada de fim de ano e onde terminou residindo definitivamente. Morreu centenário. Tinha recursos e alguns escravos. Então, esse depoimento, também, com aprofundamento sociológico, nos fala um pouco da estrutura familiar. Se a Firmina não era abastada, também não era completamente desprovida, tanto que a tia dela possuía até certos escravos. E essa relação de Maria Firmina com os escravos, tão presente na obra, é reafirmada aqui nesse depoimento em Leão de Guimarães. A Firmina, ela foi professora, né, e ela quebrou um cano de moral oficializado na época de separar alunos, meninos e meninas. Depois que ela se aposentou, ela abriu uma sala mista no Maranhão em que ela ensinava todas as crianças juntas. Então, esses depoimentos, vamos lá. Ima Saricó declarou-nos, leu de Guimarães, ensinava as filhas do velho fazendeiro Domingo Mondengo, Anica e Amália, e as filhas de João Dama de Azevedo, Loló, Santa e Dona. Esta era a filhada e aluna de Maria Firmina. Havia outras meninas e meninos, mas não me lembro dos nomes. E as aulas eram num barracão do velho Mondego que tinha engenho no Entre Rios, pequeno povoado junto de Maçaricó. Eu me lembro, disse Inhazinha com Mar, que a gente ia com a Maria Firmina num carro de boi e pranchada era um párgio. As aulas eram dadas num barracão. E todo mundo junto, meninos e meninas, quem tinha posses, pagava, e quem não tinha, não pagava. Então, esses depoimentos aqui mostram o caráter, revolucionário de Maria Firmina no campo da educação, no século XIX, lá no Maranhão. Um outro depoimento de uma ex-aluna, a Euridice Barbosa de Carvalho, que é a época de 91 anos, ela revela um pouco do estilo didático da professora Maria Firmina dos Reis. Ela vai dizer a mestra Maria Firmina era enérgica, falava baixo e não aplicava castigos corporais, mas ralhava, aconselhava. Estudei com ela por volta de 1891, mais ou menos. Éramos meninas e meninos na mesma sala, estudando juntos. A aula funcionava pela manhã e era em Maçaricó. Então, essa informação de que, por volta de 1891, a Euridice era aluna de Maria Firmina, além de mostrar para a gente os métodos, alguns dos métodos que Firmina utilizava, ela ajuda ajuda a complementar dados sobre o fechamento dessas aulas, porque oficialmente dizem, as fontes documentais que Moraes pesquisou, dizem que ela teve que suspender, ela foi obrigada a suspender essas aulas depois de dois anos de início, porque foi algo que escandalizou a sociedade na época. Então, se a Euridice tinha aula com elas mesmo em 1891, isso nos diz que Maria Firmina não se rendeu às exigências da moral da sociedade, ela continuou a ensinar meninos e meninas na mesma sala. Agora, a gente vai passar um pouco para o retrato público de Maria Firmina dos Reis, que é possível observar percorrendo as fontes documentais e fontes jornalísticas. Essas fontes, elas performam um conjunto de fatos oficiais que permitem vislumbrar o percurso da escritora e a circulação de sua obra na imprensa de forma a compreender de que maneira a sua reputação foi construída. Esses documentos, eles são formados por registros oficiais, publicações literárias e resenhas e comentários de obras que circularam na imprensa do Maranhão. Então, no fonte documental, a gente tem aqui o atestado de óbito de Maria Firmina dos Reis. Eu destaquei aqui algumas lacunas nesse documento, que é o campo da cor, não informam a cor de Maria Firmina. Aqui, dizem que ela morreu aos 92 anos e que era filha de João Pedro Estevam e Leonor Felipe dos Reis. Então, é um dos documentos, um dos poucos documentos em que a gente encontra esses dados sobre a filiação de Firmina. Ela morreu no dia 11 de novembro de 1917 e, curiosamente, nesse mesmo dia, estava acontecendo na Academia Maranhense de Letras, um evento em que Fran Pacheco estava, ele leu um estudo intitulado Celso de Magalhães na Sessão Pública e o contexto da menção, ele menciona Maria Firmina, é um contexto em que ele estava falando de registro de nomes de colaboradores do periódico Seminário Maranhense. Então, ele diz aqui, Maria Firmina dos Reis, ainda viva, soterrada nas paragens vimarenses, vergando ao peso dos 92 janeiros de par com Ricardo Carvalho. E é interessante esse dado porque, exatamente, no dia em que Firmina estava morrendo em Guimarães, ela estava sendo citada na Academia Maranhense de Letras. Essa informação foi retirada de um blog que está extinto, é uma pena, é um blog maravilhoso do pesquisador Sérgio Barcelos Chimenez, que se chamava A Vida Literária. E essa informação aqui, ele ainda coloca lá, Maria Firmina sai da vida e entra na academia naquele dia. Mesmo hoje, ela não, quer dizer, hoje Maria Firmina é patrona da Academia Ludovicense de Letras, uma academia também bastante importante lá no Maranhão. Então, fazendo um resumo desses dados, a gente tem que Firmina nasceu no dia 22 de março de 1822 em São Luís. Essa data, ela foi corrigida, eu já vou falar um pouquinho. A mãe dela é Leonor Filipe, uma mulata forra que foi escrava do comendador Caetano José Teixeira, comerciante e proprietária de terras da região. O pai dela, João Pedro Esteves, era um homem de posses que foi sócio de Caetano João Teixeira, o proprietário da mãe dela. Passou a infância em Guimarães com a tia, a avó, a minha filha, a minha prima. Ela, a profissão, professora de 1847 a 1881 quando ela se aposenta, mas cria a sala mista que oficialmente dizem ter sido extinta em 83, mas relatos nos mostram que ela continuou subversiva e morreu em 11 de novembro de 1917. Alguns equívocos. Por muito tempo acreditou-se que Maria Feminera era a filha de uma mulher branca portuguesa e de pai negro africano. Equívocos de pesquisa, até um pouco folclórico, porque a gente sabe que é uma coisa bastante incomum no século XIX uma mulher branca se envolver com o homem negro, mas as descobertas no arquivo no arquivo do Estado do Maranhão realizados pela Munginha e pela Diner Siadler, elas corrigiram essa informação no alto de justificação do dia de nascimento de Firmina. Ela justificou que ao invés da data de 11 de outubro de 1825, ela teria nascido em 22 de março de 1822. Ela fez essa justificação para poder assumir o cargo de professora, que na época tinha uma restrição, só podia assumir o cargo se a pessoa tivesse 25 anos. Então, para poder assumir esse cargo, ela fez essa justificação da data de nascimento. Um outro equívoco também que perdurou por bastante tempo e ainda a gente encontra em vários documentos, sites, livros, que é com relação à imagem de Firmina. A gente não tem nenhuma imagem, nenhuma foto dela, mas ela foi associada erroneamente, equivocadamente, à imagem de uma escritora gaúcha chamada dela. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma outra tela, que é do memorial. e nessa essa imagem aqui é da escritora Maria Benedita Bormann, que assinava com o pseudônimo Délia e que foi confundida com Maria Firmina dos Reis numa obra que foi encomendada pela Câmara dos Vereadores de Guimarães, que ficou exposta lá por muito tempo. Essa imagem, ainda hoje a gente vê essa imagem de uma mulher branca que não tem nada a ver com Firmina, segundo os relatos dos filhos, dos ex-alunos e quem conheceu Firmina, mas hoje em dia vários artistas estão tentando compor um rosto para Maria Firmina e a gente vai vendo que ao longo do tempo esse rosto vai se tornando mais negro com características que foram relatadas, os informantes de Moraes Filho disseram que Firmina tinha o nariz mais largo, sempre andava com o cabelo amarrado, tinha o rosto redondo, ela era média, ela não era muito alta, sempre usava um chale, fruta cor, tinha joias, mas não usava e a partir desses traços artistas vêm tentando reconstituir o rosto, aqui a gente vê um rosto bem mais negro do que provavelmente Maria Firmina tenha tido, que foi um concurso que a FUP realizou em 2018, essa é a nova imagem que fica lá na Câmara dos Vereadores agora, mais próxima ao que os relatos dos informantes de Moraes Filho deixaram para a gente. Então, essas são algumas das imagens que circulam por aí e que tentam reconstituir o rosto na face dessa altura. Voltando aqui para a nossa apresentação no PowerPoint, vamos percorrendo as fontes na imprensa, a gente ainda consegue saber um pouco da carreira de professora de Firmina. Ela foi nomeada em 13 de agosto de 1847 e em 1859, a gente pode ver aqui, que Dona Maria Firmina dos Reis lecionava para 11 alunas na época de Cifros, né? Ela se aposentou em 1881, em julho de 1881. De volta. Aí aqui a gente tem a notícia da aprovação dela, tendo sido examinadas no dia 11 do Corrente no Palácio do Governo, as opositoras da cadeira de primeira letra do sexo feminino de Guimarães, Dona Úrsula da Graça de Araújo, Dona Mariana Firmina dos Reis, aqui provavelmente um erro de impressão, e Dona Antônia Bárbara Nunes Barreto. Unicamente a segunda foi aprovada por ter sido julgada competentemente habilitada. então essa foi a notícia da aprovação de Firmina. Dizem que quando Firmina foi tomar posse, a mãe dela quis alugar um palanquinho para ela ser, para atravessar a cidade, né? Para poder tomar posse desse cargo tão importante na época, e ela se recusou a ser carregada por escravos, dizendo que escravo não era animal para carregar ninguém nas costas. Esse posicionamento de Firmina mostra como ela era enérgica, como disse a Eurice, né? Nas suas opiniões. E aqui a gente tem o primeiro pedido de licença, ela teve vários pedidos de licença ao longo da carreira, que confirma, né? Aquilo que ela diz lá naquele texto sobre o resumo da minha vida, em que ela sempre teve uma compreensão frágil, sempre foi uma pessoa frágil, adoentada, né? Vários eventos também que a gente pode encontrar nos jornais, casamentos, em que a notícia de que Firmina não pôde recitar a poesia no evento por conta da sua saúde, né? Ela sempre escrevia poesias dedicadas a esses eventos, né? Então, mostra que Firmina realmente teve uma saúde bem frágil. E o interessante é que essa primeira licença que a Firmina tira em 1853, 10 de dezembro de 1853, coincide com a data que lá no diário dela, ela descreve a morte da mãe. Pode ser que ela tenha tirado essa licença por conta da morte da mãe dela. Ainda percorrendo as fontes na imprensa, a gente consegue acompanhar a circulação da obra de Maria Firmina. O romance Úrsula, ele teve 50 anúncios no período de fevereiro de 1860 a setembro de 1862 nos jornais maranhenses. São 50 anúncios de uma obra, mostra que havia um interesse nesse livro, né? Que ficou por mais de dois anos ali sendo divulgado. Outras menções à Úrsula aparecem depois em 1857 e 1871. Uma lá no Espírito Santo, ou seja, fora dos limites do Maranhão. E a última em 1875 do publicador maranhense. A partir disso a gente vê Úrsula meio que desaparecendo dos noticiários da época. Ela publicou 42 poemas avulsos nos jornais, 10 jogos de palavras, 9 charadas e um logogrifo. Era algo muito comum na época esse tipo de publicação. O livro Canto Zaber Amar que teve três menções no publicador maranhense em 1871, no Espírito Santense mais uma vez fora do Maranhão no mesmo ano e no Diário do Maranhão em 1876. Ela publicou uma novela na época que foi considerada um romance. Hoje muitos críticos, analistas consideram como uma novela que fez muito sucesso na época. Ele teve três reedições. A primeira no Jardim das Maranhenses entre 1861 e 1862. Depois essa primeira versão ficou incompleta. Depois uma versão completa em 1863 no periódico Porto Livre e em 1865 no Eco da Juventude. Em 1887, um ano antes da abolição, ela publica no periódico Pacotilha o conto A Escrava. Quer dizer, ela publica na revista maranhense o conto A Escrava que foi divulgado na Pacotilha no dia 8 de 11 de 1887. Bom, a história de Maria Firmina dos Reis é um caso muito bom para pensar a constituição de uma carreira literária para uma mulher no século XIX. A gente se pergunta como Maria Firmina conciliou a vida, ou seja, as relações, as responsabilidades, percalços, coerções sociais e a sua obra. Ou, quer dizer, a realização de uma vocação, de um objetivo. Mais uma vez, a gente vai recorrer as fontes para poder pensar essa questão. Úrsula, ele apresenta a data de capa 1857. Até três anos atrás, a gente tinha essa data de que o Úrsula foi editado em 1857 ou em 1859, mas, para minha surpresa, quando eu comecei a fazer a pesquisa de materiais para subir o site do memorial, eu descobri lá no blog do Sérgio Chimenez, que eu falei para vocês que agora está extinto, que Maria Firmina dos Reis tinha já, quer dizer, que o Úrsula já estava pronto em 1857, três anos antes dele começar a ser vendido. Ele começa a ser vendido só em 1860. Então, essa é uma informação muito interessante, que nos mostra que a continuidade nas pesquisas sobre Maria Firmina dos Reis aponta que a gente ainda pode encontrar muitos novos materiais e informações sobre essa escritura. Nessa resenha que foi publicada em 1857, foi uma resenha porque ele fala da autora, fala do livro, fala dos personagens, então, o Úrsula já estava praticamente pronto, se não estava pronto, ele não conseguiu juntar assinantes, porque essa resenha saiu como uma publicidade para que pessoas assinassem, usassem a subscrição, assinassem e ajudassem a publicar, a editar esse livro. Então, as pessoas assinavam essas subscrições e assim que a editora conseguia deixar o livro pronto, essas pessoas se comprometiam a pagar pela edição. Provavelmente, não conseguiu juntar muitas assinaturas, então, o livro ficou lá guardado até 1860. Essa resenha é muito interessante, porque ela nos ajuda a pensar essa questão, como Maria Firmina conciliava vida e obra. Então, no quarto parágrafo, a gente vai ter a seguinte informação. Recolhida ao seu gabinete, a sós consigo mesma, a autora brasileira tem procurado estudar os homens e as coisas. E o fruto desses esforços, o esforço de sua vontade, é o de sua. Então, aqui, a gente vê que Firmina trabalhava solitária, ela tinha um lugar, um gabinete para ela trabalhar, essa informação é muito importante, porque a gente tem poucas referências que permitam reconstruir as condições em que a escritura criou a sua obra e também porque eles nos apontam o projeto intelectual e literário de Maria Firmina, estudar o homem e as coisas, e identificava a Úrsula como fruto da vontade da autora que reconhecia a intencionalidade de Firmina na escolha dos métodos e da composição artística. O nono parágrafo, ele traz informações sobre Túlio e Suzana, que são os personagens do romance e ele diz assim, Túlio e Suzana representam essa porção do gênero humano tão recomendável pelas suas desditas, o escravo. A autora tem meditado sobre a sorte desses desgraçados dentes, tem escutado as lacrimosas nêmias, o germê saudoso, a recordação de uma vida que lá e já lá se passou, mas que era bela nas regiões da África. Então, esse trecho sugere que já há um tempo Firmina viria pesquisando e refletindo, escrevendo sobre as questões da condição do negro na sociedade escravista e também lança pistas a respeito do processo de composição artística de criação de Firmina. Ela escutava as recordações dos escravos, então a gente pode entender que Firmina ela trazia para a sua obra a voz de pessoas que ela realmente conheceu. então o projeto intelectual e literário de Maria Firmina dos Reis a partir de 1857 que perpassaria toda a sua obra pode ser caracterizado por esses três elementos o estudo da humanidade das coisas uma reflexão sobre a condição do negro na sociedade escravista e a condição da mulher. Eu vou ter que dar uma acelerada aqui, essa parte que é bem interessante também porque fala sobre a atuação de Maria Firmina no jornal Jardim das Maranhenses esse jornal Úrsula foi impresso pela tipografia Progresso que era uma tipografia dirigida por Belarmino de Matos os redatores desse jornal Jardim das Maranhenses eram Francisco Sotero dos Reis Gentil Homem de Almeida Brada e Serra Joaquim de Souza Andrade Com exceção do Sotero dos Reis todos eles também organizaram a antologia Farnaso Maranhense de 1861 no qual Maria Firmina também participou então essa mesma gráfica que imprimiu Úrsula também era responsável pela impressão de Jardim das Maranhenses essas informações elas são importantes porque ela nos leva a crer que Belarmino Matos e outros redatores foram importantes no processo de construção da autora na imprensa e eles formavam uma rede de apoio ao qual permitiu que Maria Firmina dos Reis adentrasse a imprensa passando a colaborar com ela a partir do momento que Firmina passa a colaborar com o Jardim das Maranhenses em setembro de 1861 ela foi recepcionada com muita respeitabilidade e aceitação e foi a única mulher que colaborou assinando com o próprio nome nesse jornal com a entrada dela no periódico houve algumas mudanças diferente das temáticas relacionadas a amor e a moralidade onde o narrador é onisciente ela trouxe um olhar de si na poesia ela não reproduziu o caráter pedagógico e moral e nem o discurso faltado na legitimação de comportamentos sociais que era característico do periódico ou seja educar as mulheres a se comportarem em sociedade esse jornal ele era editado por homens mas dirigido a mulheres ela foi isso eu já falei ela imprimiu um olhar diferenciado a partir da expectativa e experiência interior feminina o que ajudava em uma identificação por parte de outras leitoras trouxe à luz uma temática que distoa do resto dos artigos produzidos até então pelos homens rompeu com a concepção e olhar para o feminino sobre a perspectiva do masculino ela promoveu toda uma mudança de dinâmica e de estrutura das páginas do jornal em diversas edições os seus trabalhos eram destacados nas primeiras páginas e foi a segunda autora que mais publicou nesse jornal o Maranhão só teria bem 30 anos depois 20 anos depois um jornal que seria editado e redigido por mulheres lá em Caxias na verdade o periódico se chamava Crisálida uma publicação mensal redação de meninas de 1884 foi um único jornal o único não mas foi um jornal que foi editado por mulheres provavelmente o único não vou afirmar mas isso mostra o pioneirismo de Firmina na Himeroteca Digital tem disponível algumas edições bom eu vou passar aqui rapidamente pelas obras eu vou ler o prólogo de Ursula que é importante para a gente pensar um pouco também essa questão de Firmina com relação a posição da mulher na imprensa maranhense o prólogo o texto que abre Ursula começa assim mesquinho e humilde livro é este que lhe apresenta o leitor sei que passará entre o indiferentismo glacial de um e o riso mofador de outros e ainda assim do aluno pouco vale este romance porque é escrito por uma mulher brasileira de educação acanhada sem o trato a conversação dos homens ilustrados que aconselham que discutem que corrigem como instrução misérrima apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida o seu cabedal intelectual é quase nulo então por que o publica se perguntará o leitor Firmina aqui está fazendo uma provocação ela está dizendo que a obra dela poderá ser vista como uma piada o riso mofador porque é escrito por uma mulher ou pode se passar indiferente então Firmina ela tem um tom de ironia aqui e de provocação e ela termina dizendo deixai pois que a minha úrsula tímida e acanhada sem dotes da natureza nem feitos virou sânia de arte caminha entre vós não a desprezeis antes amparai-a nos seus incertos de titube e espaços para se dar além com a altura de seus dias que talvez com essa proteção cultive mais o seu engenho e venha a produzir coisa melhor ou quando menos sirva esse bom acolhimento de incentivo para outras e com a imaginação mais brilhante com a educação mais curada com a instrução mais vasta e liberal tenham mais timidez que nós então Firmina está incentivando as mulheres a produzirem e a divulgarem os seus textos o romance Úrsula ele trata de um triângulo amoroso bem aos modos do romantismo do século XIX e ele é dividido em algumas narrativas nessas narrativas ela ressalta vozes que até então não tinham lugar na literatura como a voz da mulher a voz dos escravizados e dessa maneira como ela vai trabalhando esses diversos planos e trazendo essas narrativas à tona de alguma forma esse triângulo amoroso que faz o primeiro plano das ações em dado momento ele acaba ficando no segundo plano e as as questões relacionadas aos personagens escravizados ganham muita força então aqui em Úrsula nós temos uma narrativa sobre amor trágico entre uma mulher branca e um homem branco entremeada pelos dramas das escravas e escravos e atravessada pelas questões de opressão das mulheres pelos homens então é uma estrapégia uma tomada de posição de Maria Firmina dos Reis para trazer numa narrativa que era muito bem aceita na época trazer vozes e temáticas que pouco se via na literatura a obra Gupéva também tem esse caráter ele trata Gupéva é uma novela indigenista que trata discute encontros e desencontros incesto violência e miscigenação entre franceses e indígenas ela conta a história de uma indígena que se apaixona por um francês ela vai até a França engravida desse conde francês e quando ele descobre que ela está grávida ele a abandona e ela volta ao Brasil então ela trata de uma maneira diferente essa relação entre colonizador e colonizado então Maria Firmina está repensando aqui as estruturas da sociedade em Campos Aberamar a gente pode encontrar uma crítica velada contra a opressão patriarcal denunciando o papel social destinado às mulheres no período que as distanciava do ambiente político e também tem um poema que ganha relevância que é de temática indianista também e que ela exalta o caráter guerreiro e vitorioso dos indígenas e também dos escravos na guerra do Paraguai vários poemas ela destaca essa temática então a gente vê aqui os posicionamentos políticos de Maria Firmina dos Reis no conto A Escrava ela trata também da história de uma menina que era escravizada e que recebeu alforria mas foi re-escravizada ilegalmente e ela passa a vida toda tentando fugir a sua condição de escrava principalmente depois que ela cresce e tem seus filhos e seus filhos são vendidos para o interior do Rio de Janeiro são levados no prato do comitê provincial e a partir dessa narrativa ela dá voz a uma senhora que é a narradora da história uma senhora uma mulher abolicionista e também dá voz a essa escravizada a Joana que em diversas tentativas de fuga ela encontra essa abolicionista no meio do seu caminho então também aqui a Firmina tratando ainda da questão da liberdade na obra escrava vou passar aqui rapidinho então as menções que a obra de Firmina teve fora do Maranhão são importantes já falei do Espírito Santense no Pará também um poema dela foi publicado no Rio de Janeiro uma revista chamada Faceira de 1914 é uma revista editada e redigida por mulheres faz menção ao nome de Maria Firmina dos Seis isso é importante Maria Firmina dos Seis chegou a capital ainda enquanto ela estava viva em 1914 ela estava bem velhinha mas estava lá e a atualidade da autora encaminhando para o fim o importante a gente pensar na atualidade de Firmina hoje se a gente pegar o estudo da Regina Dal Castanher sobre a representatividade no romance brasileiro a gente vê que até os anos de 2012 ela ela expandiu essa pesquisa agora ela acabou de lançar um novo artigo mas em que ela faz uma análise de quem são os personagens quem são os narradores sobre quais são as histórias que os romances publicados por grandes editoras no Brasil trazem uma informação importante é que apenas três protagonistas de 258 livros que ela analisou eram mulheres negras apenas 7,9% são personagens negros e as mulheres também são são uma minoria pensando na representatividade tanto enquanto narradoras ou narradoras ou protagonistas de histórias assim a atualidade da Maria Firmina dos Reis a gente pode destacar que todas as protagonistas das obras de Firmina são mulheres portanto a sua produção está atravessada pela preocupação da voz das mulheres aos seus conflitos os personagens negros que ela que ela que ela elaborou nas suas obras inauguram a narrativa em primeira pessoa de personagens negras no romance brasileiro do século XIX eles contam eles têm as suas trajetórias representadas na literatura que é coisa que até hoje a gente viu ali naqueles dados acima que é difícil de ocorrer então se a literatura contemporânea é marcada pela recusa em se assinalar o lugar do negro no romance brasileiro enquanto voz narrativa expressa na primeira pessoa do singular reveladora de subjetividade em todos os aspectos como vimos contrariamente é esse um dos grandes legados de Maria Firmina que a mantém até hoje atual e subversiva Maria Firmina construiu e constituiu uma voz dissonante do seu tempo um ponto de vista e uma perspectiva que buscavam romanticamente revisar o mundo a mulher o negro e o índio então ela se destacou por contribuir pioneiramente nos campos da educação da literatura e do direito das pessoas negras escravizadas no Brasil foi uma mulher negra intelectual pioneira do século XIX sem dúvida uma intérprete do Brasil e assim desde Maria Firmina dos Reis afirma-se vidas negras indígenas e de mulheres importam em suas histórias suas memórias seus pensamentos e imaginários obrigada já era isso que eu preparei para você com um pouquinho de tempo avançado excelente Luciana parabéns e muito obrigada por essa aula maravilhosa tomei aqui muitas notas aprendi imensamente com você tanto quanto aprendi a primeira vez que eu te ouvi em 2016 a primeira vez em que eu ouvi falar de Maria Firmina dos Reis então eu sou e serei sempre muito grata a você por nos apresentar Maria Firmina pelo menos a mim você apresentou gostaria também de agradecer além de você a Breila Zanonta nos bastidores a Verônica Toste que me fez o convite para participar hoje e a todas que organizam esse curso de extensão e esse seminário tão importante muito difícil comentar a Maria Firmina dos Reis com a especialista em Maria Firmina dos Reis então eu vou percorrer um caminho mais confortável para mim chamando a atenção de dois pontos quando você apresenta o termo arqueologia literária do nascimento Moraes Filho isso me evoca um papel que me parece essencial da nossa geração e das futuras gerações então quem nos assiste a minha sensação é de que nós temos esse papel de buscar os nossos tesouros escondidos porque devem haver muitos outros você mesma mencionou escritos de Maria Firmina que talvez ainda possam ser encontrados e eu tenho o sonho de que talvez tenhamos outros demais escritoras negras brasileiras isso me lembrou a introdução de Ana Maria Gonçalves ao romance Um Defeito de Cor em que ela narra na ficção ter encontrado páginas amareladas onde uma criança desenhava páginas que tinham sido coletadas pela mãe dessa criança em uma igreja na ilha de Taparica na Bahia Ana Maria me contou uma vez que muitas pessoas perguntam para ela sobre como foi esse momento em que ela encontrou as páginas amareladas e nessas páginas estavam em primeira pessoa a narrativa de quem der também conhecida como Luísa Luísa Maim a personagem principal de um defeito de cor no caso de Ana Maria Gonçalves que são mas nesse caso de Maria Filipe uma realidade que nos inspira a buscar então por favor sejamos todas todos arqueólogas arqueólogos literários porque precisamos reconstituir essa nossa história coletiva o segundo aspecto que eu gostaria de trazer é uma inadequação e eu gente eu fugi da faculdade de ciências sociais tá então você já me perdoe eu só cometo inadequações e uma delas tem é um é anacrônico que eu vou propor mas eu não me incomodo eu gostaria de trazer a noção de escrevivência de Conceição Evaristo e pra isso eu vou ler um trecho muito curto da própria Conceição publicado em um artigo chamado gênero e etnia uma escrevivência de dupla face esse artigo foi publicado em um livro chamado Mulheres no Mundo Etnia Marginalidade e Diáspora publicado em João Pessoa Editor Ideia organizado por Naldiza de Barros Moreira e Liane Schneider bom vou ao trecho bem curtinho de Conceição surge a fala de um corpo que não é apenas descrito mas antes de tudo vivido a escrevivência das mulheres negras explicita as aventuras e as desventuras de quem conhece uma dupla condição que a sociedade teima em querer inferiorizada mulher e negra Conceição Evaristo publica esse artigo em 2005 a partir de uma intervenção oral que ela faz em 2003 então eu imagino eu gostaria de propor que 150 anos antes de Conceição Evaristo falar da escrevivência Maria Firmina dos Reis praticava o que agora a gente pode chamar de escrevivência as mulheres negras não falavam em primeira pessoa na literatura antes de Maria Firmina dos Reis você nos disse isso você já escreveu isso inúmeras vezes isso não é pouco a escravização de pessoas negras que tornou objetos os nossos corpos no passado e que o racismo permanentemente reproduz esse lugar de corpos negros como objetos e por isso é aceitável o genocídio da população negra porque não são seres humanos são objetos nos livrar desse estigma racista é uma tarefa coletiva que infelizmente eu acho que ainda vai durar muito tempo e que Maria Firmina dos Reis tomou para si de forma muito interessante pela formulação estética literária de sua própria existência esses poemas como você mesmo disse que trazem esse olhar para si numa proposta de reflexão e de emancipação tanto das mulheres quanto da população negra ela abre os caminhos Maria Firmina dos Reis para tantas e tantos de nós que resistimos ao racismo ao sexismo às desigualdades econômicas por meio das palavras então eu só agradeço tudo que você nos apresentou tudo que você tem escrito Firmina tanto o portal quanto a revista são preciosidades e é um presente que você nos dá o que você nos oferece é uma escrita de resistência que é uma escrita também coletiva assim como a escrita de Maria Firmina dos Reis de novo cometendo outro anacronismo é uma escrita de resistência que trouxe na primeira pessoa do singular na voz de personagens negras uma primeira pessoa do plural que é sobre todas e todos nós mesmo tantos anos depois de Maria Firmina dos Reis ter escrito vou parar por aqui porque eu teria vontade assim de ainda trocar muito com você Luciana é muito rico tudo que você nos apresenta mas eu preciso abrir espaço para as pessoas que estão aqui acompanhando esse curso esse curso de extensão aqui no seminário então se vocês tiverem perguntas a fazer para a Luciana se vocês tiverem comentários por favor podem colocar aí no Youtube quem nos acompanha sincronamente quem acompanhar depois infelizmente eu não vou conseguir fazer isso porque eu estou muito à disposição para repassar as perguntas de vocês para a Luciana Diogo enquanto as perguntas não chegam vou ler para você Luciana o comentário da Raquel Lindoso obrigada por compartilhar conosco essa pesquisa tão necessária e corajosa nos ensina muito inclusive ou sobretudo sobre o compromisso de fazer ciência revelando as invisibilidades e as ausências eu poderia assinar junto com ela esse contato junto com a Raquel Luciana a Eloá Lobo Salles Lourenço te fez uma pergunta como você foi apresentada a Maria Firmina do Seio Eloá obrigada pela pergunta antes de responder a Eloá eu só queria fazer uma menção que eu acabei não colocando no meu powerpoint e é sempre importante a gente citar as fontes quando eu falei sobre a atuação da Maria Firmina dos Reis em Jardim das Maranhenses eu me baseei na pesquisa da Natália Lopes de Souza de Juiz de Fora e acabei não deixando anotado lá então só para a gente não deixar de citar bom como foi apresentada a Maria Firmina dos Reis foi no 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 evento de lançamento da coletânea literatura e afrodescendência no Brasil uma coletânea dirigida por Eduardo de Assis Duarte e Maria Nazaré que eu sempre falo sobre o nome dela mas eles são da Universidade Federal de Minas Gerais e em 2011 eu acho eles eles foram até a FIFLESH no auditório da geografia história fazer o lançamento dessa coletânea e quando quando terminou o evento a gente eu e uma amiga uma amiga me convidou aliás eu estava indo dar aula nesse dia eu era professora de sociologia na época ela falou tem um evento muito legal você tem que ir eu pensei bom eu vou acabei indo dar aula nesse dia mas foi muito importante porque isso me trouxe elementos para eu continuar minha carreira de professora e melhorar até as minhas próprias aulas na escola a gente comprou essa coletânea que vem quatro livros uma coletânea muito interessante e lá eu descobri Maria Firmina dos Reis eu estava já pensando num projeto de mestrado num possível projeto de mestrado eu sabia que eu queria estudar literatura saindo das ciências sociais eu sabia que queria estudar literatura e eu estava interessada em literatura autobiográfica eu queria estudar diários e eu vi que Maria Firmina dos Reis publicou um diário no século XIX apenas dois diários conhecidos foram publicados no século XIX que é de uma autora branca e esse da Maria Firmina dos Reis então foi nesse evento foi lendo essa coletânea que eu fiquei sabendo de Maria Firmina dos Reis nunca antes tinha ouvido falar sobre ela maravilha Luciano obrigada eu vou fazer um bloco com as perguntas que chegaram agora peço licença mas acho que vai ficar mais produtivo e aproveito para dizer que quem quiser mandar mais perguntas a gente faz um próximo bloco na sequência a primeira do bloco é do Matheus Santos a carreira de Maria Firmina foi mais difícil por ser uma mulher negra do nordeste brasileiro a segunda pergunta da Esther Luciana o que lhe atraiu mais na autora por que escolheu estudá-la e a terceira da Verônica Totti que nos trouxe até aqui você poderia falar um pouco mais sobre o conteúdo da representação de mulheres negras na literatura de Maria Firmina não sei acho que três são suficientes né Luciana já já a gente faz os próximos bom a primeira pergunta sobre se a carreira de Maria Firmina foi mais difícil para ela ser uma mulher do nordeste eu acredito que se a gente pensar na época Maranhão distante da corte no Rio de Janeiro se a gente fizer esse tipo de abordagem sim foi difícil Maria Firmina dos Reis estava distante no interior do Maranhão numa cidadezinha pequena uma vila um povoado e a projeção a circulação da obra dela pensando no contexto nacional se dificulta por isso porém no Maranhão São Luís era uma cidade na época que era muito rica de escritores de intelectuais naquela aquele momento que eu falei um pouco sobre a atuação dela na imprensa a gente vê ali diversos nomes que eram importantes por serem homens alguns tiveram projeção nacional mas a Maria Firmina estava no meio de muitos intelectuais e muitos escritores então pensando no Maranhão na província do Maranhão naquela época o fato dela ser uma mulher pode ter prejudicado assim pode ter tornado mais difícil o reconhecimento dela enquanto uma autora nacional mas eu acho que a gente tem que pensar nessa dinâmica o centro e a periferia do Brasil império depois a segunda questão que o que mais me atraiu na escrita da Maria Firmina como eu disse no primeiro momento eu fiquei fisgada assim pelo fato dela ter escrito um diário eu fiquei muito curiosa pra ler naquela coletânea tinha alguns trechos né e depois quando eu consegui ter acesso ao livro né lá na biblioteca da Firmina tinha duas edições de Úrsula eu eu fiquei deslumbrada com a com a capacidade de Maria Firmina ser um ponto que deslocava que deslizava né o que estava acontecendo na literatura do século XIX se a gente pensar José de Alencar Joaquim Manuel sempre escreveu Vítimas Alvózes agora que pediu o nome se a gente pensar em outras obras né Escravizaura as obras que estavam sendo publicadas na época Maria Firmina dos Reis é uma voz é uma voz estourante ela utilizava os elementos que estavam sendo trabalhados por outros autores mas ela virava o ponto de vista ela oferecia uma nova perspectiva então eu acho que o que me atraiu na Maria Firmina dos Reis foi essa capacidade dela de viver a a a realidade né a sua realidade e fabular representar essa realidade com um ponto de vista muito diferenciado e também o fato dela ter sido uma escritora que ficou por muito tempo desconhecida eu tive acesso a obra dela em 2012 comecei o meu mestrado em 2013 e até então eram todas as pessoas que conheciam que conseguiam o livro do Moraes do Moraes Filho com um amigo que era maranhense e se eu não tivesse conhecido se eu não tivesse um amigo maranhense talvez eu não teria tido acesso tão fácil a essa biografia da Maria Firmina dos Reis então essas duas coisas o olhar dela inovador e questionador né e o fato dela também ter sido uma pessoa silenciada eu achava que aquele momento era o momento da gente trazer essa discussão e a obra dela a forma e a outra representação da mulher negra detalhar um pouco mais falar um pouco mais sobre como acontece essa representação na obra de Maria Firmina bom a primeira personagem que é uma personagem muito emblemática muito comentada é a mãe Suzana né a mãe Suzana ela é caracterizada por Maria Firmina como uma mulher forte que que veio que fez a travessia do Atlântico né ela 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 foi raptada na na África segundo Maria Firmina dos Reis pelos bárbaros brancos né que raptaram e tiraram a a Suzana do seu seu meio seus laços familiares ali ela tinha família ela tinha filha ela tinha um esposo querido e tudo e todas essas relações e o amor dela pela África ela ela faz uma representação uma representação da África como um lugar idealizado né o lugar de liberdade onde a liberdade pode ser vivida plenamente né ela traça ela traça ela coloca traços nessa personagem de uma mulher forte questionadora quando o Túlio que é o o personagem escravizado que mora né que é propriedade da mesma proprietária da 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 por onde ele por onde ele transitar né a mãe Suzana ela questiona isso ela fala assim Túlio você realmente acredita que isso é liberdade né você recebeu uma carta de euforria mas a liberdade tem uma tem uma uma instância muito maior do que essa né então a Maria Firmina ela coloca as traças de força a personagem Joana do conto a escrava né que é uma outra personagem negra dela também é uma mulher que não se rende a condição de escravizada constantemente ela tenta fugir quando ela quando ela era criança o proprietário escreveu uma carta dizendo que ela estava que ela estava acorreada o pai dela ela era filha de uma mulher negra e de um indígena e o pai dela juntou dinheiro e comprou a liberdade dela ao senhor o senhor no entanto entregou um documento falso pro pai né então ela é rescarizada injustamente e ela luta a vida inteira contra essa condição ela tenta inúmeras fugas e acaba enlouquecendo mas passa toda essa sua força pro seu filho Gabriel então são personagens fortes personagens insubmissas inconformadas são mulheres que trazem a sua memória né a memória ancestral né vida da África ou a sua a sua a questão da maternidade né então eu acho que essas personagens elas são representadas principalmente como personagens com profundidade com projetos de vida né elas têm projetos a Joana ela tem um projeto de ir pro Rio de Janeiro encontrar os filhos então são mulheres com agência né então todas essas características que a gente não encontra em outros romances da época muito obrigada Luciana nós temos mais quatro perguntas chegou uma quinta é e temos pouco tempo então eu vou ler pra você essas perguntas e te peço pra responder né no que for possível numa síntese porque algumas delas dialogam e você fez isso com excelência nesse primeiro bloco então vai ser o nosso segundo e último bloco de perguntas deixa eu voltar aqui desculpe Jacobi dos Santos Biziak pergunta Luciana sabemos sobre a importância da imprensa para a constituição e circulação de novas formas de subjetivação de vir a ser sujeito como você avalia a integração da autora com a imprensa da época depois a Patrícia Morim pergunta qual seria o outro diário publicado no século XIX que você mencionou tem interesse em diários de mulheres nesse período também e Luna Campos Luciana como você vê a relação entre a literatura e a sociologia sabemos que durante o século XIX os diários poesias e romances eram os canais abertos para as mulheres que escreviam mas nesses formatos cabiam reflexões que hoje entendemos como sociológicas essa é a pergunta da Luna agora Rosângeli Batignani espero ter falado corretamente que ela ao tratar do mercado de escravos que tinha no Maranhão deu voz e vis a personagem Joana você concorda com esse argumento? cortou um trecho do comentário mas eu acho que dá para entender se não Rosângeli se você puder acrescentar por aqui a gente agradece e por última Wandersa Martins você acha que havia para ela em sua produção o questionamento negra-mulher ou mulher-negra no sentido de entender que em nossa sociedade somos entendidas primeiro como negra e depois como mulher Bianca você podia só repetir um pouco a primeira que eu acabei posso posso sim sem problema é a pergunta do Jacob é a relação da Maria Firmina com a imprensa da época como você avalia a integração da autora com a imprensa da época? Bom, então vamos lá rapidinho Maria Firmina é a imprensa da época a gente abordou um pouco eu abordei um pouco isso na apresentação ela constituía ela fazia parte de uma rede de autores que eram editores publicadores então de alguma forma como muito provavelmente Maria Firmina tenha um parentesco com o Sotero dos Reis que também era alguém muito muito envolvido com a imprensa da época muito provavelmente por meio dessa rede de escritores ela conseguia circular pela imprensa maranhense e imprimindo sua sua assinatura ela foi uma das poucas mulheres que conseguiu circular por muito tempo em diversos periódicos então muito provavelmente isso se deu por ela fazer parte por ela conhecer por exemplo autores publicavam um autor agora não vou lembrar o nome dele mas ele publicou um romance e dedicou a Maria Firmina então essas redes de citação de dedicar poesia de publicar em jornais para eventos casamentos as festas dos salões então a Firmina estava sempre muito presente nessa rede de intelectuais da época depois sobre o diário você pode me enviar o seu e-mail que a gente pode trocar essas informações porque eu tenho o título as referências que eu não lembro de cabeça agora mas eu passo para você que é o único diário de mulher até o momento que eu conheço que foi publicado que foi um diário escrito no século 19 depois a questão de sociologia e literatura até que ponto essas autoras de alguma forma adentravam uma área que hoje que estava sendo constituída na época ali no século 19 e que hoje é uma área consolidada mas eu acredito que as caiu aqui para mim eu voltei sim Luciana você está aqui eu tinha caído me desculpe mas agora eu te ouço super bem desculpa então essas intelectuais nesse momento acho que muito do século 19 as pessoas elas não eram fechadas em uma única área a gente pensar no sei lá Goethe que falavam sobre tudo muito bem então eu acho que essas autoras elas tinham um pouco desse espírito também ao mesmo tempo que elas produziam literatura Firmina super inovadora já se lançou com romance que não era bem visto na época o romance era algo tido como prejudicial a formação das mulheres por exemplo mas eu acho que essa essa formação mais ampla que essas que as pessoas tinham menos de especialização elas contribuíam para que essas autoras essas escritoras essas poetas também pudessem ser e podem ser consideradas hoje como pensadoras como pensadoras de um de um de um projeto de país se a gente se a gente for pensar hoje na nos estudos por exemplo de Maria e a Firmina dos Reis nas faculdades de letras até pouco tempo atrás a Firmina era muito mais aceita nos cursos de antropologia de sociologia do que no curso de literatura brasileira que os cursos de literatura brasileira eram isso está se abrindo um pouco mais mais fechadas ao canônico então se você chegasse para propor um projeto de mestrado como professor sobre a obra de Maria Firmina dos Reis no curso de literatura brasileira você tinha muito mais chances de ter o seu projeto recusado do que se você fosse para antropologia da literatura sociologia da literatura então acho que essas autoras do século 19 elas transitam nessas áreas elas são multidisciplinares e isso é uma riqueza tanto que a gente está vendo aqui a Firmina hoje que vai compor um livro de pioneira na teoria social acho que muito do espírito da época também negra mulher e mulher negra Maria Firmina não sei se na época isso era uma questão para Maria Firmina até porque as mulheres negras elas eram primeiro negras mesmo elas eram consideradas coisas propriedades então essa 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 dicotomia entre ser mulher e ser negra ser negra ser mulher eu acho que é uma questão muito mais nosso presente do que lá naquele momento naquele momento que a Firmina estava lutando de alguma forma para que essas pessoas fossem consideradas pessoas fossem consideradas humanas no primeiro momento antes de qualquer coisa antes de mulher antes de ser negra eu acredito que um pouco era isso que movimentava Maria Firmina dos 6 tanto naquela resenha de 1857 já a editora o redator o redator do texto diz que Maria Firmina estuda a humanidade ela está preocupada em levar a humanidade a essas essas pessoas e representar em forma de personagem essa 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 humanidade na literatura e a outra questão era sobre a Joana que eu não lembro direito mas eu não entendi muito bem mas qual era o ponto a Rosangeli ela explicou melhor quer dizer que Maria Firmina deu voz a Joana por meio de sua vivência com os escravos e ter conhecido o mercado de escravos ela estava perguntando se você concorda com isso anteriormente olha pensando ainda nessa naquela resenha de 1857 em que eles afirmam que provavelmente não que Maria Firmina ouvia as nênias as lágrimas ouvia as histórias das pessoas escravizadas e dava voz e representava fabulava a partir disso eu acho que muito provavelmente ela conhecia sim o mercado de escravos Maria Firmina passou ela morreu o final da vida dela ela terminou na casa de uma filha de uma escravizada que era uma filhada dela uma filha de criação então eu acredito muito que Firmina conhecia essas histórias de ouvido de perto e que o mercado que atravessia tudo isso foi algo que estava muito presente na vida dela Joana ou a mãe Suzana elas podem elas podem ter sido elaboradas a partir de pessoas que Firmina realmente conhecendo muitíssimo obrigada Luciana você respondeu as pessoas estão agradecendo elogiando enormemente eu repito aqui o meu agradecimento aprendi mais uma vez muito e eu acho que agora Verônica volta a compartilhar essa tela com a gente já deixo mais uma vez meu agradecimento um abraço muito apertado em vocês bom Luciana muito obrigada pela sua exposição também aprendi muito obrigada Bianca também pelos seus comentários ao público que fez ótimas perguntas acho que a gente começou muito bem e eu vou agora só fazer aquele convite para vocês retornarem amanhã quem está nos assistindo amanhã eu sei que é sexta-feira mas nós estaremos aqui também às 18 horas dessa vez para falar de uma outra mulher muito interessante de outro continente a gente vai viajar para longe que é a Pandita Ramabai uma indiana que escreveu sobre sobretudo sobre a condição das mulheres viúvas na Índia do século XIX e apesar de parecer muito distante ela tem reflexões teóricas muito interessantes sobre questões de gênero casta colonialismo enfim então eu estou fazendo uma propaganda porque você eu mesma apresentar a Pandita Ramabai com comentários da Daniela Mucci mediação da Luna Campos que vai receber vocês aqui amanhã enfim voltem porque tem mais coisa tem muito mais a gente está só começando e novamente eu estou muito muito agradecida muito grata pela presença de vocês e pela presença aqui das queridas Luciana Diogo e Bianca e quem está aqui nos bastidores nos ajudando e fazendo essa transmissão luxuosa que é a nossa querida Breila tá então um abração gente e uma boa noite para todo mundo que é que é que é que é que é